Música Você já pensou em desenvolver jogos para dispositivos móveis? Nesta aula vamos mostrar como você pode começar a desenvolver aplicativos da categoria mais rentável de qualquer loja de apps. Existem diversos frameworks no mercado, mas o Xcode possui seu próprio framework de desenvolvimento de jogos 2D. O SpriteKit possui simulação de física e trabalha com o OpenGL para compor gráficos de forma rápida e eficiente. Além do SpriteKit, o Xcode possui o SceneKit, que é um framework para desenvolvimento de jogos 3D, o Metal, que é para trabalhos de baixo nível, e o próprio OpenGL ES. Vamos iniciar o projeto a partir do template game do Xcode. Vamos chamá-lo de Spaceship. Como você pode ver, o projeto já está configurado com uma cena chamada Game Scene, uma View Controller pronta para executar a cena, um Storyboard e tudo pronto para ser mostrado na tela. Se você executar o projeto, irá ver o Hello World SpriteKit, com um extra que cria alguns objetos quando você toca em qualquer lugar na tela. Para poder utilizar o SpriteKit nos seus projetos, você deve trabalhar com um tipo de View que foi preparado para renderizar todo o conteúdo de SpriteKit, a SK View. Caso você não tenha criado o projeto a partir do template de games, você precisa alterar seu projeto. Para isso, no Storyboard, selecione View e no Identity Inspector, troque a classe de UIView para a SK View. A SK View possui algumas propriedades que auxiliam no debug do jogo, permitindo verificar diversas informações como a quantidade de nodes gerados e a simulação de física. Essas propriedades podem ser alteradas na ViewController, basta acessar a partir da SK View criada. É importante lembrar também que o posicionamento vertical do SpriteKit é inverso do que normalmente utilizamos nas View pelo Storyboard, sendo que o Y0 fica na parte inferior da SK View e vai aumentando para cima. O SpriteKit trabalha com árvore de nodos, que são os objetos a serem representados na tela por uma forma geométrica, imagem ou textura. Todos os nodos são subclasse da classe SKNode, que possui diversos métodos e atributos necessários para que um conteúdo seja representado na tela. Cada nodo pode ter inúmeros nodos filhos, sendo que estes respondem aos comportamentos do nodo pai. Por exemplo, ao movimentar o nodo pai, todos os filhos serão movimentados igualmente. Além disso, existem diversos tipos de nodo, textos, imagens, vídeos, emissores de partículas e outros, mas nesta aula iremos trabalhar somente com cenas, texto e imagem. Ao contrário de outros tipos de aplicativo, os jogos em SpriteKit utilizam geralmente um único MVC e o jogo é dividido em cenas para definir as telas do jogo. A cena é uma subclasse da classe SKScene, que representa a raiz da árvore de nodos e possui a lógica da cena em questão. Os nodos inseridos na cena serão apresentados na tela quando a cena estiver sendo executada. É importante lembrar que a própria cena também é um nodo, mas possui algumas propriedades próprias. Além disso, é possível utilizar o editor visual, podendo assim compor a cena com seus objetos e suas posições, tamanhos, rotações de corpos físicos, entre outras propriedades. O editor visual de cenas é muito prático. Você pode alterar diversas propriedades da cena e dos seus objetos, como por exemplo, a cor de fundo e o tamanho. Para colocar textos no SpriteKit, você deve utilizar a classe SKLabelNode. Os textos são inicializados com alinhamento pelo centro, mas essa e outras configurações de fonte e cor podem ser facilmente trocadas por suas propriedades. Vamos adicionar um label na cena que será o título do jogo e vamos posicioná-lo no centro da tela. Vamos colocar o nome do nosso jogo, Spaceship. E por fim, vamos trocar as propriedades da fonte para ficar mais interessante. Vamos criar mais um label que irá mostrar a nossa pontuação. Vamos posicioná-lo um pouco mais acima na cena. Já vamos deixar o texto dele com 0 para inicializar a nossa pontuação. E por fim, ajustar a sua fonte. Vamos executar. Como podemos ver, o Hello World continua aparecendo. Isso é devido ao fato de ter sido criado por código e não pelo editor visual. Vamos apagar? Vamos apagar. Vamos apagar. Agora está correto. Os nodos de Sprite são os nodos mais utilizados no SpriteKit. Eles são criados utilizando a classe SK SpriteNode. Com eles, você pode representar um nodo utilizando uma imagem de seu próprio projeto ou formando um quadrado com uma cor. Eles também são utilizados para animações quadra a quadra. Vamos adicionar o nosso jogador ao projeto. E vamos configurar suas propriedades. Note que colocamos um corpo físico para o objeto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos colocar um obstáculo na nossa cena. Esse será apenas um quadrado colorido. Nós também adicionamos um corpo físico para o obstáculo. Assim, ele poderá entrar em colisão com o nosso jogador. Vamos executar e ver o que acontece. Os objetos estão caindo. Isso é porque a gravidade está ligada e agindo sobre os corpos físicos, que criamos para os nossos objetos. Vamos voltar para a cena e começar a lógica do nosso jogo. Nesse momento, criamos as propriedades para utilizarmos nossos nodos. Algumas variáveis de controle, um laço para associarmos os nodos às propriedades e um comando para remover a gravidade. Vamos voltar rapidamente para o ViewController para alterarmos a maneira como a nossa cena está sendo criada. Dessa forma, criamos um método e uma notification que poderá recarregar a cena sempre que necessário, como por exemplo, após o fim do jogo. Vamos executar novamente. Como podemos ver, agora os nodos não estão mais caindo e ficaram invisíveis. Isso é devido ao fato de termos alterado a sua transparência na criação da cena e desligado a gravidade. Note também que não existem mais toques. Vamos criar esses gestos mais tarde. Muitos jogos trabalham com variáveis globais. Vamos criar um arquivo para organizar isso. Como só iremos utilizar esse arquivo para variáveis e constantes, vamos apagar a declaração da classe e adicionar nossos dados. O que nós criamos aqui são informações sobre o tamanho da tela, posição do nosso player e dos nossos obstáculos, além do status do jogo. Agora temos que colocar alguns desses controles na nossa cena. Vamos voltar para a Game Scene. Vamos voltar para a Game Scene. Uma vez que temos nossos nodos na tela, podemos criar ações para mudarmos suas propriedades com pequenas animações de interpolação. Existem diversos tipos de ações. Você pode, por exemplo, mudar a transparência de um nodo, sua posição, sua rotação e até aplicar reações físicas. Vale lembrar que as ações são executadas de maneira assíncrona, mas elas podem ser agrupadas ou colocadas em sequência. Vamos criar algumas ações que serão comuns a vários objetos, então vamos colocar nossa classe de controle. Aqui nós criamos o tempo das ações, ações para objetos aparecerem e desaparecerem e a movimentação do nosso jogador. Vamos voltar para a nossa cena para poder utilizar essas animações. Vamos adicionar primeiro a função que irá controlar a geração dos obstáculos e a pontuação do jogo. No SpriteKit, as cenas já possuem gestures prontos para serem utilizadas. Você pode utilizar o método TouchSBegin para detectar o início do toque, TouchSMoveed para detectar sempre que houver um movimento de toque, TouchZended para quando o toque for finalizado, e TouchSCanceled para quando houver uma interrupção no sistema, como receber uma ligação telefônica. Vamos então adicionar alguns gestures para poder executar as nossas animações. No TouchSBegin, estamos identificando onde o toque foi feito para definir em qual direção a nave se moverá horizontalmente. Se o jogador tocou no lado direito da tela, a nave vai para a direita, e se o jogador tocou no lado esquerdo da tela, a nave vai para a esquerda durante o jogo. Já no TouchZended, identificamos o toque e se o jogador estiver na tela de título, o jogo começará, mas se o jogador estiver perdido o jogo, ele reiniciará com a notificação que recarrega a cena. Vamos então executar o jogo. Podemos ver que o jogo já está funcionando, porém, o jogador não perde ao entrar em contato com o obstáculo. O SpriteKit possui simulação de física bastante completa e funcional. É possível adicionar diversos tipos e formatos de corpos para os nodos utilizando o atributo PhysicsBody, além de aplicar ações e detectar colisões. Você pode alterar as propriedades do mundo físico, como fizemos com a gravidade, pela propriedade PhysicsWorld da cena. E é possível também utilizar o delegate de contato para detectar colisões. Vamos adicionar alguns comandos na nossa classe de controle. Aqui, estamos criando as categorias dos corpos físicos. Assim, podemos identificar quem pode colidir com quem e quando o delegate será acionado. Vamos agora relacionar essas categorias aos nossos nodos. Note que vamos utilizar o delegate de simulação de física, então, vamos acioná-lo. Vamos agora voltar para entender como funcionam as categorias. Aqui, estamos adicionando as categorias para cada corpo pela propriedade CategoryBitMask. Na propriedade CollisionBitMask, estamos informando com quais outras categorias esse nodo pode colidir fisicamente. O padrão é colidir com todo mundo, mas ao informar alguma, será somente com esta. A propriedade ContactTestBitMask determina que o delegate será executado quando corpos da categoria informada estiverem em contato, ou seja, quando uma intersecção ou colisão. Por fim, a propriedade UsePersizeCollisionDetection faz com que o SpriteKit verifique com maior precisão se um nodo colide entre os outros. Isso é muito útil para nodos que servem como tiros de uma arma, por exemplo. Vamos executar e verificar. Note que agora não existe mais a colisão entre a nave e os obstáculos. Isso é devido ao fato das categorias não colidirem umas com as outras, mas existe o contato. Vamos então adicionar os delegates para executar o nosso controle quando houver algum contato. Note que estamos verificando somente o primeiro contato, para evitar erros. Vamos ver como está o nosso jogo? Vamos ver como está o nosso jogo. Nosso jogo já está funcionando, mas precisamos remover as informações de debug. Agora o nosso jogo está pronto. Bom, terminamos nosso primeiro jogo. Com essas informações, você já está apto a desenvolver diversos tipos de jogos. Existem inúmeras formas de desenvolver jogos, inclusive com técnicas avançadas que você poderá ver no material anexado a esta aula. Muito obrigado e boa diversão! E aí Obrigado.